Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Vamos lá! Quando você investe em renda variável, você fica mais diretamente exposto a oscilações. Então, num dia a bolsa sobe, no outro dia a bolsa desce, no outro dia ela anda de lado. Então, é realmente um território de muitas emoções. Vamos lembrar, por exemplo, que o nosso queridíssimo prêmio Nobel, Daniel Kahneman, que é um psicólogo social, mas ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele diz que ele tem um gestor para ficar tomando conta dos investimentos dele, porque ele falou que ele não tem estômago para isso. Então, são fatores a considerar. Não é todo mundo que tem condição psicológica de ficar administrando os investimentos em renda variável. Se você acredita que esse pode ser o seu caso, é bom pensar em como encaminhar a situação. Por exemplo, fazer como o Kahneman. Ver se existe um gestor competente e de confiança que pode fazer isso para você. Ou estudar mais para quem tem tempo e interesse. Ou investir uma porcentagem menor do seu patrimônio na renda variável. Você tem que achar a maneira que te deixa mais confortável, certo?